O governo anunciou no fim da tarde desta terça-feira a volta parcial de impostos federais para a gasolina e o etanol. A reoneração implementada por meio de medida provisória já vale a partir desta quarta-feira. Para a gasolina, o aumento é de 47 centavos por litro. E para o álcool, o aumento é de 2 centavos por litro. A gente sempre compra semanalmente nas principais bases do Estado. E daí houve um aumento significativo na casa dos 40, 50 centavos no preço da gasolina comum relacionado à semana passada e essa semana. Já temos as informações que provavelmente os preços ainda vão continuar meio que instáveis nos próximos dias. Devido à compra, ao mercado internacional e daí tudo isso influencia no preço. O poço de combustível em si, a gente simplesmente repassa para o consumidor final o que a gente paga das bases. Que a gente é um revendedor de combustível. A gente revende para o consumidor final. O preço que a gente coloca na bomba, ele é relacionado à nossa última compra. E daí com isso, se houve o aumento na última compra, provavelmente esse aumento vai ser repassado ao consumidor. Se houve baixa, também vai ser repassado ao consumidor. Tudo tem a ver com o preço final na base. Vou mostrar aqui uma tendência, que eu sempre acompanho diariamente. Já teve o aumento, mas em relação ao mercado internacional, pela consultoria que a gente pega, já está em 0,27 centavos acima no mercado internacional na gasolina. E 0,11 centavos no diesel, a diferença para alta também. Ou seja, o mercado hoje de combustível está instável, está em tendência de alta. Isso pode refletir na próxima semana também para o consumidor. Para preservar a arrecadação, já que a cobrança dos impostos foi feita de maneira parcial e não em seu valor integral, o governo criará um imposto sobre a exportação de petróleo cru. O percentual dessa taxa será de 9,2%. O instrumento está distante.